Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Last Land Platinowski Galera, eu tô aqui com algumas coisinhas, eu tô fazendo cartão né Tropa Olha, acabei encontrando a base aqui, pelo jeito já foi raidada né Vamos dar uma olhadinha pra ter certeza né Tropa É, já foi raidada, mas pelo jeito É, o cara raidou o teto aqui Tropa, mas acho que ele deve ter imaginado né Que a porta tava de ferro ou alguma coisa assim Aqui não tem nada, aqui também não Lembrando galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí bem Deixa seu like no vídeo, Platinowski O que vocês sabem, olha tem um Platina aqui ó Pedron não sei das quantas, Pedron 2 Salve Pedron 2, tá assistindo o vídeo aí bem? Um salve pra você, tamo junto é nóis Mas eu vou terminar de raidar sua base, já que os outros Platinas não terminaram Eu vou terminar bem Vou pegar o loot aqui do gatinho né Tropa Tem muita gente também perguntando né, Alfa faz um vídeo do gatinho aí Como que compra o gatinho permanente Tá bom galera, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá? Lembrando que ele custa 888 cupons, tá bom? Não é muito barato não bem Ah, vamos Gastar logo essas bazookas aqui né Tropa Eu odeio raidar com bazooka tá Tropa Eu só guardo mesmo pra poder Raidar né Tropa, quando tá faltando C4 alguma coisa assim Mas sempre quando eu vou raidar alguma coisa Eu uso logo direto as Rockets pra poder gastar logo Porque eu não costumo raidar com Rockets tá Tropa Geralmente eu uso Rockets pra poder quebrar rastreador Usava né Tropa, só que agora Eu não tô mais usando nem Rockets pra poder quebrar rastreador não Eu pego e descarrego, nem que eu gasto um pouquinho mais de tempo ali Mas eu prefiro gastar um tempo descarregando do que gastar munição de Rockets ali na rastreador né Tropa Confei pra você galera, o que eu não raido com Rockets, essas coisas O que eu quero dizer é que eu não aprendo a Rockets pra poder raidar, tá bom? Eu posso até raidar, mas com as Rockets eu achar na sala de cartão, essas coisas assim tá? Agora eu mesmo pegar e fabricar bazuca, bala de bazuca, essas coisas aí Esquece Tropa, isso aí eu não vou fazer, tá bom? Porque não compensa tá galera, pra quem joga solo não compensa Seria melhor né galera, por causa dos canos né Pra você conseguir cano aí, pra você fazer as Rockets É muito mais fácil do que você conseguir o chip né Que é uma coisa que eu não tinha nem pensado nisso antes né Tropa É, o Gabriel não tá aqui não galera, eu até imaginei que o Gabriel estivesse ali naquela parte de ferro Só que eu pensei, nossa senhora galera, olha isso É, já pagou o raid Tropa É, eu gastei 4, C4 né As Rockets contam como C4 né Tropa, é 15 explosivos pra fazer, então é o mesmo valor né A única coisa que muda é que a Rockets você gasta cano e a C4 você gasta chip né Vou levar a Rockets aqui pra base Tropa, depois eu volto Bom Tropa, já levei pra base ali na verdade, fiz um Jarvan ali na frente Comecei a teletransportar um pouquinho Já voltei aqui correndo galera, pra poder raidar essa parte de ferro aqui Porque pode ter Steel né, que eu preciso muito de Steel pra poder upar minha base Tropa Beleza, ó aqui deu certo, boa Ah, bambu Até esqueci que tinha um pratinho invisível ali Tropa Esqueci de olhar na mochila dele se tinha alguma coisa né Nossa, tá bem complicado esses bugs aqui hein Tropa, que isso Eu acho que eu coloquei um a mais Ah, bambu Beleza Platininha, sua base é minha Abam Platin Vai Vai explodir Platinóveis, que corre bem Steel, quantos de Steel que deu eu não vi 116, ah caramba, bolas Tropa Acabei tomando prejuízo Só que eu podia ter raidar direto aqui né galera, não precisava nem ter gastado aquelas Rotes, as duas C4, não precisava nem ter gastado Dá pra ter raidar direto aqui a parte de ferro né, ia ficar bem mais barato Ultimamente Tropa, eu não sei o porquê, mas ultimamente eu tô dando umas bobeiras nos raid Tropa Hoje mesmo eu fui raidar uma base ali no outro servidor Só que era no primeiro dia né Tropa, aí eu fui raidar uma base no primeiro dia Como vocês sabem é só bomba óleo né Tropa, aí eu gastei 640 bomba óleo Tropa Só que no final quando eu terminei de raidar a base, se eu tivesse raidado pelo lado certo, eu teria gastado apenas 180 Agora vocês peçam atenção numa coisa galera, 630 bomba óleo versus 180 Olha a diferença Tropa, se eu tivesse raidado, prestado mais atenção na hora do raid Não tivesse feito tanta platinagem, eu teria gastado apenas 180 bomba óleo Que era 40 na primeira fundação de pedra, depois mais 40 na outra E aí mais 100 onde estava o gabinete né Problema né Platinho, é que raidei pelo, pra começar, comecei a raidar pelo lado errado Porém, Pratinovski, eu ainda cheguei na base, coloquei fogueirinha, vi onde que estava o loot, o lado que estava o gabinete E raidei certinho, e acabei raidando pelo lado contrário Tropa, de onde estava o gabinete Olha se vocês tem uma noção, a platinagem do platina, bem que eu falo pra vocês galera Se não fazer platina, não é, quer dizer, se não fizer platinagem, não é platina né Ben Então faz parte né Tropa, faz parte, mas só que essa parte que fez aí Ben Acabou me comendo aí muito tempo de jogo né Platinho, acabou me lascando muito E logo logo já começo a postar desse servidor pra vocês também viu Platinovski Vou tirar esse cartão velho roxo daqui, colocar a perneira Não, acho que o chip é mais importante do que a perneira né Tropa Não, eu tenho mais coisa pra triturar aqui também, daí eu já, já coloco na mochila Esse servidor aqui Tropa, desde o começo já, eu tô aqui no primeiro, no segundo dia já né E desde já do segundo dia Tropa, como eu falei pra vocês, eu vou começar a focar já em chip tá Pra mim não ter problema com chip tá Tropa Então no final do servidor aí eu quero raidar, eu acho que amanhã Tropa Eu já vou postar um vídeo pra vocês aí, de um raid do meu vizinho Ben Com a base gigantesca Tropa, base de titânio Ben Vai tudo pro beleléu Platinho, olha isso aqui Ninguém mandou fazer base do lado da base do alfa né Platinho Então você vai acordar na praia sim Quando for fazer sua base, faz a base bem longe da minha viu Platinho Porque senão você vai acordar na praia bem Vou usar esse negocinho que faz tempo que eu não Que eu não uso isso aqui Tropa Eu usei uma vez só pra ver como é que era, depois nunca mais Boa, vamos apoiar o porto agora né Tropa Começar a juntar chip então né galera Hoje vai ser o dia de juntar chip, o máximo de chip possível E aproveitar também né Ben, procurando base pra raidaga Então eu já tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo É dois em um Fazendo sala de cartão, dando liberação no mapa Tentando nascer perto da sala E ao mesmo tempo tentando nascer perto de alguma base né Então eu sempre carrega aqui uma cama comigo Nasci perto de uma base pra China? Pode esquecer Ben Não faça a base onde o alfa nasce no local aleatório Quando dá liberação, porque senão A sua base fica marcada Ben Esquisito esse negócio aqui né Tropa Achei que ia mais longe Não compensa não viu galera 50 combustível pra poder voar desse tamanzinho Desse tamanzinho, dessa altura né Desse pertinho, dessa distância Ben Meu Deus Tanta palavra que eu falei pra simplesmente conseguir lembrar Que era a palavra certa Distância Pratinov A distância Ben A distância do coração da Pratina E você Pratinov Seu coração tá distante Ben Pratina Você tá apaixonadinho Pratinava isso que Não vai chorar escondido Ben Olha mais uma bazuca Será que bazuca eu já tenho? Não precisa de bazuca não Tropa Eu vou triturar isso daqui Eu não lembro o que vem de bazuca Será que vem chip Tropa? Acho que não né Não precisa de chip pra construir Pra fabricar ela Então não precisa de Se triturar não vem chip Geralmente galera Vem a metade tá Se você gasta por exemplo 20 steel pra fabricar uma janela De steel Quando você triturar Ela vai vir 10 Se você gasta 50 steel Para fabricar uma arma Quando você triturar Vai vir 25 É sempre a metade tá Sempre quando você triturar Alguma coisa O material que você usa Vai vir pela metade Beleza Tropa? Então a SMG por exemplo Você gasta ali se não me engano 25 steel né Ou é 12 steel E aí mais duas molas Então quando você triturar Vai vir aí A metade do steel E a metade das molas Vai vir uma mola só tá Então é sempre a metade do luxo aí Tropa Pra quem não sabe Beleza? Então quando você vai Triturar alguma coisa Pra saber o que que vem Ah o que que vem Triturar isso aqui Você olha lá O que que precisa Pra fabricar E aí você vê a metade Do que precisa Você já vai saber O que que vai vir Então é isso que eu uso bem Mas isso aqui já vai dar Um pouquinho mais de chip também Aquela rastreadora ali Tropa Não precisa usar Aquela ali não tá galera Não adianta nem colocar Esse na base Porque senão Ela acaba raidando Sua própria base viu Essa de De bazuca ali Tropa Essa rastreadora de bazuca aí Não presta pra colocar Na base Tropa Eu acho que na base Pirâmide galera A galera antigamente Funcionava né Colocava na base E funcionava Tropa Só que hoje em dia Ela tá toda bugada né Acho que ela nem atira mais Hoje em dia Ela nem funciona mais Eu tenho uma cama Aqui do outro lado Tropa Vou aproveitar E levar esse luxo Pra base Depois eu já volto Bom já guardei o luxo Todo da base Tropa Aproveitei Já tem um navio aqui Com o Com airdrop Só que eu tô meio com medo Tropa Porque tem meu vizinho aqui Que ele tá A base dele é bem em frente Aqui Tropa Uma base gigantesca galera De titânio Eu vou raid ela daqui a pouco Só que eu vou postar O vídeo pra vocês amanhã Tá bom galera Amanhã na parte da manhã aí Lembrando Tropa Segunda-feira galera Segunda-feira Sem falta Sete horas em ponto Da noite Tem live lá no canal Segundário Lembrando que o canal Segundário tá aqui Na descrição do vídeo Então corre lá E segue o Alpha No canal Segundário Tropa Porque a gente vai fazer Aquela live insana Vamos jogar o famoso Last né Tropa Vamos jogar Last em live Jogar ao vivo aí Tropa Com os inscritos Tá bom Então vai ser bem legal Não perca a live O que eu tô mantido Da onde aqui meu Deus Nossa senhora Que bugue esse Bom como eu falei Pra vocês né galera Eu não sei se eu falei No vídeo de ontem Pra vocês O Last finalmente tirou né Tropa Aquele negócio que eu falei Pra vocês da Doze Poderia ter uma arma Tropa No começo do servidor ali Fazer a missãozinha e tudo Igual a Doze Poderia ter uma Doze O problema da Doze Ela é ser travada né Tropa Ou seja Você fica ali Restaurando ela O servidor inteiro E acaba não perdendo Tá galera Essa minha aqui Ainda tá travada Porque é o servidor antigo Foi o servidor da semana passada Antes de atualizar Mas agora Depois da atualização Já arrumaram isso daí Tá bom Tropa Então você ganha do outro Mesmo jeito que você ganhava Porém não fica travada Tá galera Então se você morrer Ela vai cair no chão Tá bom Que é uma coisa sensacional Tropa Então mais uma vez Eu tenho que dar os parabéns Pra empresa né galera Ficou realmente uma coisa Que eles fizeram Que pensaram né Tropa Foi uma coisa pensada E realmente foi uma coisa boa Que fizeram Então tem que reconhecer também Quando faz coisa boa né Tropa Assim como reconhece Quando faz cagada né Que colocar unicórnio No jogo né Pratinho Já voou com seu unicórniozinho Bem Esse chifre velho Pontado pra cima Aí Pratinho Apontando a costela Dos Platina Coitados E pior que esse treco Voa alto né Tropa Eu tava vendo um vídeo Esse dia aí Eu acho que foi do Do vídeo do Abóbora Tropa Lembrando que o Abóbora Continuou postando vídeo lá Viu galera O canal dele tá todo vapor Bem Corre lá e já se inscreve no canal E fala assim Platina Eu quero mais vídeo De PVP Bem O Abóbora é muito bom De PVP Tropa Pra mim acho que ele é Um dos melhores aí Do Lewis Tropa De PVP O cara é realmente Muito bom mesmo E é engraçado também O cara é muito gente boa Viu Gosto muito de jogar com ele Tropa A gente tem que jogar Umas partidas com ele né Tem muito tempo já também Que a gente não joga junto Tá focado em jogar solo Agora também Troca Focado no Evo Eu acho que se não me engano Ele joga no iPhone Troca Ele não consegue jogar Evo Bom galera Essa aqui é a base Que eu vou raidar Só que eu vou Eu vou começar a raidar aqui agora Só pra me dar uma olhada Por dentro da base Só dá uma olhadinha Tropa E é esse Platina aqui Tá vendo Ele foi raidar meu A minha base ali Tropa Só que ele Eu não sabia Que era a base do Alpha Né galera E aí já sabe Não é bem Tomou-lhe o famoso Né Pratinovski E agora Eu vou abrir a base dele Tropa Ele foi ver a minha base Só que não conseguiu ver Porque tinha muita parede Muito teto E ainda me chamou de hack Falou que era a base Feita por hack Pratinovski Ah o hackzinho Bem Só que não é base de hack não Pratinovski É a base do Alpha Bem Respeita a minha história Pratinovski Vai ver a base de hack Foi isso hoje Alguém me raidou de novo E falou que era a base de hack Tropa Ô meu Deus do céu Incapaz de denunciar ainda E tirar o print do ID Tirar o print do ID Ah mano É capaz de tirar o print do ID ainda E mandar no Facebook Denuncie É hack Eita Pratinovski É porque geralmente É a pessoa iniciando Não sabe como é que funciona Ou não conhece o canal Não sabe como é que funciona As bases Não sabe como é que constrói Só sabe fazer aquelas bases Quadradinhas mesmo Aquelas coisas que é fácil De raidar E aí quando vê uma base Do Alpha Aí os Pratinos Ficam doidos da cabeça Ainda mais quando morre No PVP Ou então Ser raidado no começo Do servidor Com a base de chill É uma coisa que muito acontece Ontem mesmo Raidei uma base de chill Essa base que eu falei Para vocês Que eu tomei um prejuízo Desgramado Prejuízo não Porque eu recuperei Todo o loot depois No raid Recuperei o dobro do loot Só que eu gastei Galera Três vezes mais Do que eu precisaria É porque eu não prestei atenção Eu realmente não sei porquê Não sei o que aconteceu ali Mas eu realmente Dei muita bobeira Na hora de raidar Coloquei a fogueirinha Tudo para ver onde estava O gabinete Do lado E mesmo assim Raidei pelo lado errado Beleza Engraçado Quando você está colocando Bomba assim Que está explodindo Dentro da base Para quem está lá dentro O cara não consegue Nem se mexer Dentro da base Treme tudo É o treme mais esquisito Do mundo É, está titando mesmo Galera Então por dentro Está full titando Só que é isso Vou deixar para o outro vídeo Então amanhã A gente já vai começar A raidar essa base Se inscreve no canal Para você não perder Esse vídeo Porque esse aqui Vai ser um mega raid Online Vai ser muito top Pratina Se inscreve no canal E deixa seu like Já assistiu o vídeo de ontem Corre aqui na descrição Do vídeo Vai assistir Pratina Deixa o like no vídeo Senão eu não vou deixar Você assistir o vídeo Amanhã Vou bloquear esse vídeo Que você não vai assistir E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Bom final de semana Para você Para toda a sua família E que Deus abençoe Todo mundo Valeu E tchau Obrigado Fui Pratina Um beijão Para você bem Fui Tchau 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 Tchau